Eu gosto muito de Miá, né? E Mel. E o Vini há duas semanas tá com Zoi. Mas gente, só escolheram o nome legal e que combine com vocês. Sim. Vamos escolher, amor, o que falta é isso? A Miá não é, né? Ela podia dizer sete, né? Se vocês acharem que ela é mais delicada, é mais assim, calma, eu acho que é a Mel. É Mel, é. Sim. É, acho que a Zoi é mais faca na boca, assim, né? É mais a fé. Eu acho que é mais a fé. Então, acho que ela vai ser mais Mel, né, amor? Tá bem? É um pano, estamos montando essa internação maravilhosa. É por aí, é por aí, pode ir, vai. Você vai vir lá? Vai, vai. É um caminho aí, pronto. O que a gente tem de mais efetivo pra vir mais contra a Sena é os tossinhos. Assim, né? É endovenosa, mas também é o mais invasivo. Então, vamos dar um tempinho pra ver se é no chuveiro, vamos ficar no chuveiro. Se é aqui, vamos ficar aqui. Algumas coisas de exercício, enfim, pra ver se vem mais contração. A Sena é o chuveiro. A Sena é o chuveiro. Mas o balazinho, claro, não é bom, mas esse tempinho sem contrações também não é de todo mundo. Não, não é? Tá criando conforto mesmo. Mas vamos saber. Vem, que esquisquis. Vem. 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 Ai, 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 ai. Vem. Vem. Ai, gente, não dá Ai, gente Mas tira esse mel Vai tentar aceitar isso Você é o que melhora um pouquinho Uma comparação Nenhuma, gente, é certo Ai, gente, tá aí correndo Ai, não conheço a mãe Tá, então vamos lá Tenta encarar diferente Abraço Ai, você mexe muito Ela? Ela Eu não tô conseguindo Trabalhar minha mente Mas trabalha a mente Não vai ser ficar sem dor Tu tá suportando Tu tá indo Olha só A notícia é boa É ficar com dilatação total Foi ótimo, tá? E ela desceu bem mais Então essa é a sensação De ela tá no osso De tá pressionando lá embaixo Que é todo esquisito Por isso a sensação De que parece que passa a contração Mas ainda dói Ainda incomoda, tá? Mas ela não tá tão baixinha Pra eu te dizer assim, ó Rê, vai nascer, sei lá Logo, tá? A gente vai entrar No período impossível Que pode ser mais rápido Ou mais demorado Pode ser demorado muito Então, Rê Ela tá numa fase Que a gente fala Que é difícil É difícil Porque eu sei que tu pensa Tu fala assim, ó Meia hora, ok Mas três horas não, né? Exato Qualquer coisa A gente deixa A gente quer deixar a sala pronta E aí Calma, põe Aaaaaaaaaaaiiii Tá, pede Pede, lhe dá uns 5 segundos Pra deixar prontinho Tchau E aí eu acho que assim, a partir da hora que a gente já pensa e meio que diagnostica que a desproporção não tem mais muito o que esperar, entendeu? Sim, bem tranquilo, eu tô bem tranquila, tu tá amor? Queria muito, muito que fosse diferente mesmo pela experiência, por não ter sido operada, né, por tudo, mas eu tenho certeza que vai ser um nascimento ótimo. Eu também. Tá tudo bem. E ela tá... Ó, fosse muito, muito bem, sou muito, de verdade, muito orgulhosa de ti, de ter aguentado, de ter superado a dor que foi difícil, né, e eu sei que a tua expectativa é, eu vou aguentar, mas não é tão fácil, né, mas é isso, Ria, acho que tem que encarar o que vem, né. Eu tô bem feliz. Talvez o desafio seja esse, ser operada. É a primeira vez na vida, né. Você vai ter o segundo, hein? Não, tá bem feliz. Onde é que é a retira? Não sei, estamos indo. Agora vai ficar a sua segunda droga da vida, a minha filha e a minha filha. Agora viciou, já era. Viciou, já era. Viciou, já era. A gente já era. A gente já era. A gente não tinha aquela geladinha. Tá. Agora tu lembra mais o médico ou não, né? Pra aguentar 30 segundos, a gente já tá injetando a medicação. Essa é uma primeira, a terceira, vai dar um bocadão. Ela tá bem? Ela tá bem? Tá chegando! Tá chegando! Olha lá! Oi, gatinho! Ai, maravilhosa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que coisa mais linda! 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 Bem-vinda! Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! É uma galinha, Vini! Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! Meu amor, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, sem encostar em mim, nada azul, tá, Vinheta? Viva! Oh, is he quiet? A gente te esperou muito tempo, sabia? Muito tempo! Tudo bem com ela? A gente te esperou muito tempo! Tu esperou nascer no sábado pra ir, né filha? É... É muito... É muito... Filha... É muito... É muito bom! É muito bom! Só pra você! Olha que coisa também desse bebê legal! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Filha! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Ela é linda, gente. Awww Ei, ei Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ai, filha Ai, que mão gelada Ai, que mão gelada O que você disse? Mesmo você Ai, tudo bem amor Ai, tudo bem Ai, um chico 46 46 46 2,980 2,980 2,980 1,2 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 2,2 3,2 É isso aí